Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abeço Jorou por Deus, não encontrei você mais não Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabes tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim, não chorar Você foi longe, me maltratando Provocou a minha ira Só que eu nasci e cruvo é uma minha marcambira Quem é você pra derramar meu muncunzal? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira E ninguém melhor que meu sosvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a pome com tereco e mariola Fazendo versos, redilhado na viola Por entre os vecos do meu velho vassourar Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você quem vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pela vez Jorou por Deus, não encontrei você mais não Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabes tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim e não chorar Você foi longe, me maltratando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velhão e a macambira Quem é você pra derramar meu muncunzá Eu me criei Eu me criei Ouvindo o toque do marteiro na poeira E ninguém melhor que meu xosvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a pome com tereco e mariola Fazendo versos, redilhado na viola Por entre os veículos do meu velho vassoura Eu me criei Ouvindo o toque do marteiro na poeira E ninguém melhor que meu xosvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a pome com tereco e mariola Fazendo versos, redilhado na viola Por entre os veículos do meu velho vassoura Música Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa nem que a chance aqui dê jeito Nem um amigo do peito que segura e chorou Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa nem que a chance aqui dê jeito Nem um amigo do peito que segura e chorou Que segura e chorou Que segura e chorou Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que vem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que vem quer E o cara pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora E o cara pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Quando a saudade invade o coração da gente Pega a veia onde corria um grande amor Não tem conversa nem que a chance aqui dê jeito Nem um amigo do peito que segura e chorou 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 Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que vem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que vem quer E o cara pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora E o cara pode ser valente e chora Temer mundo de dinheiro e chora Ser forte que nem sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Marcelo Ferreira Ao vivo em ritmo de sorte boxing A virtual do homem o que vem a pal�ar E o cara pode ser valente e chora Se vive clue naia E o cara pode ser valente e ferreira Ou faz parte Я бы ou jamais O cara pode ser valente eCómo A 조r ofas Sblack E a próxima why Nos braços de uma morena quase morna um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa sancarado E um cidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama o rádio a meio voo Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforo de caçador Que tentação, minha morena me beijando feito amêlha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforo de caçador Que tentação, minha morena me beijando feito amêlha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morno um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um labião aceso, um guarda-roupa sangarado Deixe de um amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama, o rádio ar meio voou Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforo de caçador Que tentação, minha morena me beijando feito amêlha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforo de caçador Que tentação, minha morena me beijando feito amêlha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor É ao vivo, direto dos estúdios Patativa Para todo o Brasil, Marcelo Ferreira Em ritmo de short Coisa boa é namorar Se haver sinal Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se haver sinal Se haver sinal Se haver sinal A lagarta arrasteja até o dia em que cria asas Se haver sinal Se haver sinal A burrinha da felicidade nunca se atrasa Se haver sinal Se haver sinal Amanhã ela para na porta da sua casa Se haver sinal Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem peça A natureza não tem peça Segue o teu compasso Inexoravelmente chega lá Se haver sinal Se haver sinal Se haver sinal Se haver sinal Coisa boa é namorar Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não A burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue o teu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavandeira Pra ir mais alto vai ter que suar Oh, essa boa é namorar Fui convidado pra cantar num baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, palco improvisado Que não aguentava o peso do cantor Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar um som de oferecer a ela E ela quis subir no palco pra dançar com ela Foi só cantar um som de oferecer a ela E ela quis subir no palco pra dançar com ela Caiu o palco, o palco caiu Na hora que é morina no palco, o palco, o palco caiu Na hora que é morina no palco subiu Caiu o palco, valeu Fui convidado pra cantar num baile Fui convidado pra cantar num baile Numa cidadezinha do interior Salão bem apertado, palco improvisado Que não aguentava o peso do cantor Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar um som de oferecer a ela E ela quis subir no palco pra dançar com ela Foi só cantar um som de oferecer a ela E ela quis subir no palco pra dançar com ela Caiu o palco, o palco caiu Na hora que é morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que é morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que é morena no palco subiu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que é morena no palco subiu Quando eu voltei ao alto sacão Eu quis mangar de januário com meu fome prateado Solo de baixo, cento e vinte, bota o preto Vem juntinho como negu e pareado Mas antes de fazer bonito de passagem por granito Foram logo me dizendo De taboga, raçaria, de salgueira, boca, toque Januário é o maior, é o maior E foi aí que me falou, meio zangando, velho jacó Luiz, respeita o januário Luiz, respeita o januário Luiz, tu pode ser famoso Mas seu pai é martioso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita o zentro, pai, sou do teu pai Respeita o zentro, pai, sou do teu pai Quando eu voltei ao alto sacão Eu quis mangar de januário com meu fome prateado Solo de baixo, cento e vinte, bota o preto Vem juntinho como negu e pareado Mas antes de fazer bonito de passagem por granito Foram logo me dizendo De taboga, raçaria, de salgueira, boca, toque Januário é o maior, é o maior E foi aí que me falou, meio zangando, velho jacó Luiz, respeita o januário Luiz, respeita o januário Luiz, tu pode ser famoso Mas seu pai é martioso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita o zentro, pai, sou do teu pai 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 Riaço do navio Corre pro Bojeú O rio Bojeú vai desfejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Aí se fosse o peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Corria direitinho pro riacho do navio Proveram meu beijinho, fazeram umas caçadas Viva as pegas de boi Andar nas vaquejadas, dormir ao santo chocar E acordar com a passarada Sem rádio, sem notícia na terra civilizada O candeeiro se apagou e o samponeiro puxilou E a sampona não parou e o forró continuou O candeeiro se apagou e o samponeiro puxilou E a sampona não parou e o forró continuou O meu amor não vai se embora, não vai se embora Fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for seu nego chora, seu nego chora Vamos cantar mais um tiquinho, mais um tiquinho Pois quando eu entro numa barra Eu não quero sair mais não Eu vou até pegar a barra e pegar o soco a mão O candeeiro se apagou e o samponeiro puxilou E a sampona não parou e o forró continuou Oh meu amor não vai se embora, não vai se embora Fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for seu nego chora, seu nego chora Vamos cantar mais um tiquinho, mais um tiquinho Pois quando eu entro numa barra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra e pegar o soco a mão 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 O meu amor não vai se embora, não vai se embora Fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for seu nego chora, seu nego chora Vamos cantar mais um tiquinho Pois quando eu entro numa barra Eu não quero sair mais não, eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão, pegar o sol com a mão Pegar o sol com a mão, eu vou pegar o sol com a mão Pegar o sol com a mão, eu vou pegar o sol com a mão Lembro da casinha branca no canto da serra, que eu fiz pra nós dois morar Um dia só ficou tristeza, você foi embora, estou aqui a lhe esperar Às vezes bate uma saudade e quase não tem jeito, me dá vontade de chorar Eu tenho ainda a esperança de que algum dia, quem sabe você vai voltar Sinto uma saudade louca que aperta o peito, chega até doer Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo, eu sinto de te ver Sinto uma saudade louca que aperta o peito, chega até doer Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo, eu sinto de te ver Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo, eu sinto de te ver Lembro da casinha branca no canto da serra, que eu fiz pra nós dois morar Um dia só ficou tristeza, você foi embora, estou aqui a lhe esperar Às vezes bate uma saudade e quase não tem jeito, me dá vontade de chorar Eu tenho ainda a esperança de que algum dia, quem sabe você vai voltar Sinto uma saudade louca que aperta o peito, chega até doer Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo, eu sinto de te ver Sinto uma saudade louca que aperta o peito, chega até doer Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo, eu sinto de te ver Mas tudo isso é só saudade, é a vontade, é o desejo, eu sinto de te ver Mas tudo isso é só saudade, é o desejo, eu sinto de te ver Sei que aí dentro ainda mora um cadacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Deito em sumas ao vento, não é coisa de momento Raiva passageira, maniaque dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que errei e tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Deito em sumas ao vento, não é coisa de momento Raiva passageira, maniaque dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que errei e tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar A porta vai estar sempre aberta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Nenê, né, 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 ficou O que aconteceu? Tão todos se querendo Vou vem ficar, mas eu, ô Nenê, 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 mulher, me dá teu coração Que eu me caso com você nesta noite de sanfão Nenê, 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 o que aconteceu, meu bem? Tão todos te querendo, tu vem ficar, mas eu Nenê, 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 mulher, me dá teu coração Que eu me caso com você Nesta noite de sanfão Basta ver como estou Injeitado e sem amor Vem de peça me abraçar E por toda vida nunca mais me separar Nenê, 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 o que aconteceu, tão todos te querendo, tu vem ficar, mas eu Nenê, 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 mulher, me dá teu coração Que eu me caso com você nesta noite de sanfão Nenê, 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 o que aconteceu, meu bem? Nenê, 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 mulher, me dá teu coração Que eu me caso com você nesta noite de sanfão Basta ver como estou Injeitado e sem amor Vem de peça me abraçar E por toda vida nunca mais me separar E por toda vida nunca mais me separar Nenê, 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 tyre, me dá teu coração Tudo em nossa casa, estar como era antes Minha foto na parede, junto a você num coração Lendo muito bem, no dia que eu saí daqui Você ficou chorando, me pedindo pra não ir Mas eu estava enfeitiçado, por um amor de carnaval E logo eu notei, que vim aqui pedir perdão Sei que me magoei, sei que me fiz sofrer Mas hoje estou aqui, implorando seu perdão Pronto pra me entregar, meu coração Eu voltei aos seus braços, eu voltei pra ficar do seu lado Eu voltei pra sermos amantes, namorados, casados Tudo em nossa casa, estar como era antes Minha foto na parede, junto a você num coração Lembro muito bem, no dia que eu saí daqui Você ficou chorando, me pedindo pra não ir Mas eu estava enfeitiçado, por um amor de carnaval E logo eu notei, e vim aqui pedir perdão Sei que me magoei, sei que me fiz sofrer Mas hoje estou aqui, implorando seu perdão Pronto pra me entregar, meu coração Eu voltei aos seus braços, eu voltei pra ficar do seu lado Eu voltei pra sermos amantes, namorados, casados Eu voltei aos seus braços, eu voltei pra ficar do seu lado Eu voltei pra sermos amantes, namorados, casados Eu voltei aos seus braços, eu voltei pra ficar do seu lado Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu beisei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fria Ana Maria, tinha a dona, eu não sabia, mas quem diria? Lá vem dizer, foi sem querer, mas terminou em confusão A solução, foi confundir o coração Daí então, viver na vida de ilusão Agora adeus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor No céu Santa Maria, aqui na terra o seu amor Ana Maria, como eu queria Dar outro beijo, matar o meu desejo, ai como eu queria Ana Maria, Ana Maria, quanta alegria Você o querer, beijar a sua boca e ser de você Você o querer, beijar a sua boca e ser de você Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu beisei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fria Ana Maria, tinha a dona, eu não sabia, mas quem diria? Lá vem dizer, foi sem querer, mas terminou em confusão A solução, foi confundir o coração Daí então, viver na vida de ilusão Agora adeus, Ana Maria, Deus te guarde para o amor No céu Santa Maria, aqui na terra o teu amor Ana Maria, como eu queria Dar outro beijo, matar o meu desejo, ai como eu queria Ana Maria, quanta alegria Você o querer, beijar a sua boca e ser de você Você o querer, beijar a sua boca e ser de você Você o querer, beijar a sua boca e ser de você Música Feita pra mexer com todos nós Joia fina ou coisa parecida Quem tenta dormir Deus vem sós Passa de guerreira suicida Repa no banhado de luar Dentatura bronca de salina Dome na brejeira misturada Com seu falso cheiro de menina Ela cheira como flor de açucina Vivendo o sol, adora ir acima Abelhinha principal da colmeia do amor O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom Meio a terra pra nos visitar Chegou de carona num cometa Certamente habita em outro lugar Viatura de outro planeta Tem poderes sobrenaturais Tudo nela é coisa de cinema Seus olhos morem e são fatais Chega de repente, rouba a cena Ela cheira como flor de açucina Vivendo o sol, adora ir acima Abelhinha principal da colmeia do amor O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom O perigo tá no tom, no tom, no tom marrom O pecado tá na cor do seu batom 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 Quando o claro do sol vem espontando Por detrás das montanhas vada a serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do puleiro, do quintal, canta o galo Bota a cela no longo do cabal E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que eu beijo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe, mas se isso for pecado Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Quando o quadro do sol vem despontando Por detrás das montanhas guarda a serra Água, porta e sinto o cheiro da terra Do puleiro, do quintal, canta o gal Boto a cela no lombo do cabal E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró e as festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é Me perdoe, mas se isso for pecado Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado O forró, vaquejada e mulher Eu vou te levar onde canto sabiá Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mar O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor menina Sou cabaco do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pega peixe e nada juntos Até padear Quando for de noite Quando for cedinho a passarada a cantar Vem o sol alumino pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Tudo pra eu e você A natureza é a minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Marcelo Ferreira Ao vivo em ritmo de sorte Com forro daquiga é melhor do que o teu O sanfoneiro é muito melhor As morininhas a noite inteira Na brincadeira levanta a porta É animada, ninguém cochila Chega pra esfriar pra dançar E na entrada está escrita É proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Coeira sobe, o sua desce A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Se está ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar E ele veio na entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar O porro daquiga é melhor do que o teu O sanfoneiro é muito melhor As morininhas a noite inteira Na brincadeira levanta a porta É animada, ninguém cochila Chega pra esfriar pra dançar E na entrada está escrita É proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Coeira sobe, o sua desce A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Se está ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar É bom dinheiro ganhar E ele veio na entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Mas é proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Não faça isso, não vá embora Não me jogue fora, diga que me ama Diga que você é brigando, quer me ver chorando só na minha cama Sei que é por causa do forró que você quer me ver chorando na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco, revoco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco, revoco da parede da paixão Não faça isso, não vá embora Não me jogue fora, diga que me ama Diga que você é brigando, quer me ver chorando só na minha cama Sei que é por causa do forró que você quer me ver chorando na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco, revoco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco, revoco da parede da paixão É o gosto do forró bem sacudido num canto escondido do forró Não pense que entre nós tem sócio, mas o meu negócio é levantar pó Por isso você tem ciúme até do meu perfume, meu bem não vá não Isso é ciúme, ciúme, ciúme louco, revoco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco, revoco da parede da paixão Não faça isso, não vá embora Não me jogue fora, diga que me ama Diga que você é brigando, quer me ver chorando só na minha cama Sei que é por causa do forró que você quer me ver chorando na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco, revoco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco, revoco da parede da paixão Não faça isso, não vá embora Não me jogue fora, diga que me ama Diga que você é brigando, quer me ver chorando só na minha cama Sei que é por causa do forró que você quer me ver chorando na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta da parede da paixão Eu gosto do forró bem sacudido Num canto escondido do forró Não pense que entre nós tem sócio Mas o meu negócio é levantar pó Por isso você tem ciúme Até do meu perfume, meu bem, não, mas não Isso é ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta da parede da paixão Não passa isso, não vai embora Não me jogue fora, diga que me ama Diga que você é brigando Quer me ver chorando só na minha cama Sei que é por causa do forró Que você quer me ver só na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Revolta da parede da paixão Ela é americana Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela é bacana, linda, pra chuchu Quando eu estou na pior Ela tá na melhor Ela me dá tudo tudo Como ela não tem cara feia Tudo é limpeza, tudo está legal Como ela não tem dedo duro Ela tá de cu, ela é genial Gostar de uma mala que se faz de caretice Ela tem horror Gosto da americana Não me fale dela Eu lhe peço, por favor Estou gamado nela Vou me casar com ela Não tem deturação Eu vou fazer com ela Uma transação Estou gamado nela Vou me casar com ela Não tem deturação Eu vou fazer com ela Uma transação Estou gamado nela Vou me casar com ela Não tem deturação Não tem deturação Eu vou fazer com ela Uma transação Estou gamado nela Vou me casar com ela Não tem deturação Eu vou fazer com ela Uma transação 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 Eu danço forrão, lâmpada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é em baú, eu quero é mais balançar Eu danço forrão, lâmpada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é em baú, eu quero é mais balançar Estou na sua mão, princesa, vem dançar Não quero ver tristeza, vamos balançar Porque a noite é nossa, até o sol raiar Uou, 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 eu tô doidão E tô, que tô, no meio do salão Uou, 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 eu tô doidão E tô, que tô, no meio do salão E tô, que tô, no meio do salão Eu danço forrão, lâmpada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é em baú, eu quero é mais balançar Eu danço forrão, lâmpada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é em baú, eu quero é mais balançar Estou na sua mão, princesa, vem dançar Não quero ver tristeza, vamos balançar Porque a noite é nossa Até o sol raiar Uou, 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 eu tô doidão E tô, que tô, no meio do salão Uou, 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 eu tô doidão E tô, que tô, no meio do salão E tô, que tô, no meio do salão Vem morena dos meus braços Vem morena, vem dançar Eu quero o peito requebrando Quero o peito requebrar Quero o peito remexendo Escolhigo da safona até o sol raiar Quero o peito remexendo Escolhigo da safona até o sol raiar Esse teu fulgado quente Vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Mas o velho fica moço E o coração da gente Bota o sangue alvoroço Vem morena dos meus braços Vem morena, vem dançar Eu quero o peito requebrando Eu quero o peito requebrar Eu quero o peito remexendo Escolhigo da safona até o sol raiar Quero o peito remexendo Escolhigo da safona até o sol raiar Esse teu soa salgado É gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado Com esse cheiro de flor E o gosto temperado Dos temperos do amor Vem morena dos meus braços Vem morena, vem dançar Eu quero o peito requebrando Quero o peito requebrar Quero o peito remexendo Escolhigo da safona até o sol raiar Quero o peito remexendo Escolhigo da safona até o sol raiar Esse teu sangue quente Vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente Mas o velho fica moço E o coração da gente Bota o sangue alvoroço Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Eu quero o peito requebrando Eu quero o peito requebrar Eu quero o peito remexendo Escolhigo da safona até o sol raiar Quero o peito remexendo Escolhigo da safona até o sol raiar Esse teu soa salgado É gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado Com esse cheiro de flor E o gosto temperado Dos temperos do amor Tá gostoso Messi, Messi É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Messi, Messi Tá gostoso É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Pois o jogo de cintura remexendo a formosura É que a gente quer mexer com a mãe É pau na caixa, é pau no pó É pau nas coisas, é pau no ouro Hoje aqui nesse porró Nós vamos por alcool É pau na caixa, é pau no pó É pau nas coisas, é pau no ouro Hoje aqui nesse porró Nós vamos por alcool Se quiser o meu amor, vem cá Vem cá que eu te dou o amor Isso que é porró Tá gostoso Messi, Messi É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Messi, Messi Tá gostoso É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Pois o jogo de cintura remexendo a formosura É que a gente quer mexer com a mãe É pau na caixa, é pau no pó É pau nas coisas, é pau no ouro Hoje aqui nesse porró Nós vamos por alcool Se quiser o meu amor, vem cá Vem cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá Vem cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá Vem cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá Vem cá que eu te dou o amor Música Tem um segredo menina cadenta do peito Que a noite passada quase que sem jeito Bem na madrugada eu ia revelar Foi quando o amor diferente tava nos meus braços Eu vejo o espaço e vi lá no céu Mas teve a cadente se mudar Eu lembrei das palavras loucas que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto o meu amor me beijou como ninguém Que pontuou nos meus braços, entrou nos meus planos Os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Tem um segredo menina cadenta do peito Que a noite passada quase que sem jeito Bem na madrugada eu ia revelar Foi quando o amor diferente tava nos meus braços Eu vejo o espaço e vi lá no céu Mas teve a cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto o meu amor me beijou como ninguém Que voltou nos meus braços Que voltou nos meus braços, mudou os meus planos E os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Vaiá, vaiá 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 Eu tenho um segredo menina cadenta do peito Que a noite passada quase que sem jeito Bem na madrugada eu ia revelar Eu tenho um segredo menina cadenta do peito Que a noite passada quase que sem jeito Bem na madrugada eu ia revelar Eu tenho um segredo menina cadenta do peito Que a noite passada quase que sem jeito Bem na madrugada eu ia revelar Fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo, quero vir Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não sou me dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu banhão, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu banhão, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Lancei rumba e até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não sou me dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu banhão, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu banhão, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não sou me dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu banhão, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu banhão, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Dancei rumba e até maracatu pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacambau Em Belém, você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não sou me dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu banhão, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu banhão, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Arranca essa dor do meu peito Sibonê, eu te amo e pra sempre te amarei Sibonê, eu te gosto, eu te adoro, meu amor Quanto tempo que a gente não conversa direito Eu quero só te ver Pra matar a saudade que eu sinto de você Meu amor Meu amor É tão grande É o quarto todinho pra te dar Meu querer Eu só quero tudo pra te amar Sou feliz Porque gosto de alguém que gosta de mim também Vou viver Minha vida feliz Sou feliz Com você, meu bem Neste mundo Ninguém vai nos separar Sibonê, eu te amo e pra sempre te amarei Sibonê, eu te gosto, eu te adoro, meu amor Quanto tempo Quanto tempo que a gente não conversa direito Quanto tempo que a gente não conversa direito Eu quero só te ver Eu quero só te ver Pra matar a saudade que eu sinto de você Meu amor Minha vida feliz Com você, meu bem Neste mundo Ninguém vai nos separar Me dá pra matar a saudade que eu sinto de você Eu te amo e pra matar a saudade que eu sinto de você Eu te lembre Meu amor Amém. Amém. Amém.